Meus amigos, vocês eu considero É um prazer em minha casa recebê-los Vamos tomar uma bebida e ouvir Alguma música de dor de cotovelo Não reparem a bagunça desta casa Minha vida não é mais aquela Nesta casa está faltando alguém Nesta casa está faltando ela Em minha vida nada me faltava Hoje porém só não me falta bebida Nem para todos o amor constrói Pois para mim está me destruindo a vida Não reparem a bagunça desta casa Minha vida não é mais aquela Nesta casa está faltando alguém Nesta casa está faltando ela Vocês viram esta casa arrumadinha Vejam agora o que aconteceu Tudo que fiz por um amor de muitos anos Em um segundo ela desfez com adeus Não reparem a bagunça desta casa Minha vida não é mais aquela Nesta casa está faltando ela Nesta casa está faltando alguém Nesta casa está faltando ela Não reparem a bagunça da casa Não reparem a bagunça